Fala rapaziada, bom dia, beleza? Marcelo Galar na área galera, feriadão aqui no Rio de Janeiro, 21 de abril, hoje tem torneio de Tizil galera, Pontinha com Viana, galera tá chegando junto lá já, galera daqui a pouco tô lá também, torneio vai bombar galera, na Zona Oeste hoje, torneio de Tizil uma Pontinha com Viana galera, fica no vídeo aí, hoje é dia de botar os enganadores de varanda pra cantar, botar o seu campeão e trocar aquela ideia, aquela resenha lá no torneio rapaziada, vou levar umas galas pra vender lá de Tizil top e quando chegar lá vou postar mais alguma coisa aí, tentar fazer um vídeo lá da roda, galera chegando, valeu? Tamo junto galera, dá aquela moral aí, larga o dedo no like, valeu? Compartilha pra gerar o nosso canal aí e deixa a sua opinião aí, sua resenha, tamo junto galera! Fala rapaziada, olha o espaço aí do torneio, olha a quantidade de estaca galera, o torneio vai bombar hoje o Tizil hein, uma Pontinha com Viana, rapaziada tá chegando aí preparando as aves aí ó, vamos dar uma olhadinha na premiação lá galera do torneio, olha o banner aí, os patrocinadores fala meu irmão, fala aí Viana, dá um louco pra rapaziada aí, tamo indo pro décimo ano de parceria e amizade e consideração e respeito, Marcelo Gaiolas, valeu rapaziada, referência na zona oeste, tá com a gente nesse torneio aí, uma Pontinha com Viana, apaixonado e esse é o pique, quer pegar a gola pro teu bichão? Vai no Marcelo Gaiolas, valeu família! Valeu Diana! Tamo junto mano! Ó a premiação aí galera do torneio, galera tá chegando aí ó! Isso aí ó, patrocínio do mano hein, esquece! Olha os troféus aí ó, troféu top! Aí rapaziada, trouxe mais golas pra vender hoje no torneio aqui ó, do Viana, já até vendi já a galinha de mexida de fêmea aqui, a galera tá chegando junto, olha as golas de tisil aí ó! Minizinha, com capa, minizinha com fundo removível ó, galinha de mexida lá dentro, pra fazer aquela mexida na fêmea, trouxe gola de trinca-ferro galera! Aí gola de colheiro top, jacarandá, com capa, daqui a pouco galera, vamos começar a roda aqui, a galera tá chegando aí, tá esquentando os bichos, valeu? Fica no vídeo aí, compartilha pra geral galera! Tá em casa! Torneiro feriadão aqui no Rio de Janeiro, 21 de abril, uma pontinha com Viana galera! Fala rapaziada aí ó, tá quase fechando a roda de tisil do torneiro feriadão aí ó, pontinha com Viana! Galera, olha a quantidade de golas de tisil na roda rapaziada! Tem gente ainda dizendo que tisil é passarinho de criança, tisil já é uma realidade rapaziada, olha aí ó! Olha o juiz aí da roda, Alô Vaguinho, Santa Cruz, galera da Zona Oeste aí em peso! Aí galera, olha o preparativo final galera, fica no vídeo aí ó! Vamos tentar gravar até a premiação, valeu? Vassourado e premiações! Tá encontrando o Marinho João? Mariguinho aí também da Zona Oeste ó, galera de Secretiva presente! Aí galera, roda muito top hein! Ó, tem tisil fera hoje o pau vai quebrar galera! Aí rapaziada no esquenta aí ó! Tá vindo geral galera, vem que vem, vem que vem que o pau vai quebrar hoje aí no torneio de tisil galera! Fala rapaziada aí ó! Começou a vassourada aí ó! Tornil do Viana aqui em Campo Grande, mega torneio galera aí! Muita gaiola na roda, hoje tá bombando! Galera da Zona Oeste aí, galera da Baixada, vem geral! Tô gravando a distância pra respeitar galera, os competidores né! Não ficar muito na frente da gaiola da galera! E aí rapaziada, tem torneio de tisil no estado de vocês? Dezenta e cinquenta! Dezenta e cinquenta! Sim! Cartão, fixe, cheque e torneio! Aí galera, o pessoal tá dando valor na loja aqui, eu trouxe gaiola pra vender, valeu! Dá um like no vídeo aí galera! Compartilha pra geral, valeu! Tropa do tisil aqui do Rio de Janeiro, Zona Oeste! A gente tá no torneio hoje aqui, pontinho com o Viana galera! Aí rapaziada, hora da marcação aí galera, na expectativa aí ó! Garei o marcador! ampa atuaori! Garei o marcador! Garei o marcador. Garei o marcador! Garei o quinto! Batalha! Tá distribuindo os marcadores aí, galera Vai começar aí, ó Torneio hoje, mega torneio no feriadão 21 de abril, pontinha com Viana, galera Jão Oeste, Rio de Janeiro O pau tá quebrando, rapaziada Fortezinho top Marcação, rapaziada Momento de tensão aí, ó É isso aí, galera Feriadão 21 de abril, torneio de Tizil, ó Pontinha com Viana Lembrando, hein, galera Dia 1º de maio, dia do trabalhador Tem aquele mega torneio, rapaziada Mega torneio na zona oeste de Tizil, hein Nossa Senhora Sim Quρiz do 4K Do 4K Pô, você tá lindo, hein, Chuchu? Visto milionário! Visto 4K! Visto milionário! Sai daqui, praca, mano! Aí, rapaziada, é LC rações na área também do turnê, ó. LC rações e LC placas, velho. Mistura pro luxo turbinado. Visto milionário! Farinhada turbinada, com jiquinho, com propos. Isso é o produto top, rapaziada. Porra, tu não é assim não, cara. Bora, garoto. Não, ele tem assim, ele gosta disso. Agora isso, eu quero de uma cidade. Vira, cara. Vira, assim, isso. E de uma forma milionária. Olha o Vaguinho aí, ó. Criatório VG de Santa Cruz. Antônio Patrocínio lá também, ó. Só fera do TV hoje aqui, galera. Tá com o parceiro lá, ó. Fala, Vaguinho. Marcelo Gaiola aí, ó. Tamo junto. Torneio top hoje, hein. Tá bombando, mega torneio. Torneio top. Quinta-feira, feriadão aí, ó. Marcelo representou nas Gaiolas aí, ó. Tamo junto, Vaguinho. Ó o Manhã lá, galera. Tá com o filhote do Astro top lá, preparando pros torneios também, ó. É isso aí, galera. Feriadão, aquela resenha aí no torneio do TV, rapaziada. Ó o Manhã lá, galera. Abertura